O tanque está chapado, chapado de álcool Falou nos homens, os homens vão ali na frente Então é isso aí galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá uma força aí Dá uma compartilhada nos vídeos, comenta aí o que você achou Eu estou a bordo aqui de uma landa 250, nova landa né, landa ABS e muito mais É rapaziada, eu acho que é aqui hein Eu acho que é aqui E aí ô, vamos aqui com a rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí